Eu sonhei com você De querer E me deparei Com a vontade de fazer você feliz E te dizer as coisas que eu sempre quis Por exemplo que você É a menina que me faz querer viver Do jeito quente que me faz oferecer E prazer Só de ter você pra mim Pra me lembrar Que com você pareço o tempo do ar Viaja o universo só pra te encontrar Vem nessa brisa que vai nos enfeitiçar De amor Então vem Jantar teu corpo com o meu irmão Vendo a paz, amor e tudo que convém Plantando a peça que vem nada pra ninguém Queimaram o mal, tragando o todo bem Hoje eu sonhei com você Sem querer E me deparei Com a vontade de fazer você feliz E te dizer as coisas que eu sempre quis Por exemplo que você É a menina que me faz querer viver Da gente quente que me faz enlouquecer Que prazer Que prazer Só de ter você pra mim Pra me lembrar Que com você pareço o tempo do ar Viaja o universo só pra te encontrar Vem nessa brisa que vai nos enfeitiçar De amor Isso vem E juntar teu corpo com o meu irmão E mais além Do que não faz o amor em tudo que convém Mantendo a peça e revelar a fé de bem Queimar o mal, tragando o todo bem Queimar o mal, tragando todo bem Queimar o mal, tragando todo bem Agora seu livre, muito obrigado Somos a Rádio 20, é um prazer estar aqui hoje